Olha, recentemente a gente está acompanhando aí que a sinalização nas ruas de Balsas tem aumentado, né? Não só a sinalização de placa, mas a sinalização também horizontal, né? Na pista, enfim, nos meio-fios, etc. E isso, em tese, deveria ajudar a diminuir os casos de acidente de trânsito. Só que não só a sinalização basta. A conscientização do condutor é muito importante também. Carro Alencar. Imprudência, falta de respeito, embriaguez e excesso de velocidade. A cada dia, esses fatores aumentam as estatísticas de acidentes de trânsito no Brasil. Em Balsas não é diferente. Quem sofre um acidente e sobrevive para contar a história, passa por um processo de readaptação, que não é nada fácil. Como Keila Silva, que está impossibilitada de caminhar. Aconteceu que eu estava saindo do meu trabalho, né? Estava muito atrasada e um pouco veloz. O rapaz também que chocou em mim, ele estava em alta velocidade. Quando eu estava na minha mão certa, ia passando, né? Ele não esperou. No certo ele estava errado, porque ele tinha que esperar eu passar, né? Então, aí ele bateu em mim. No acidente, as pessoas falaram que tinha uma outra segunda moto. Mas daí eu não vi, porque eu estava muito ruim. Teve um momento até que eu desmaiei na hora. E a outra moto fugiu. Da outra moto, o rapaz que se acidentou, ele não teve quase nada. Só ralou o rosto. Foi atendido no HBU e foi embora. E só eu que fiquei assim, mais complicada. E não me socorreu ele e nem prestou nem alguma ajuda. Nenhuma ajuda. Tenha mais cuidado do que espere em sua vez. Passar menos que tiver na vez de passar, que é um calmo. Porque hoje em dia as pessoas não respeitam mais. Falei do trânsito, né? Aí é muito difícil. A pessoa tem que prestar muita atenção. Eu mesma só andava com cuidado. Sempre andei, mesmo na minha mão parada, mas dessa vez não deu, né? Eu estava muito atrasada, estava indo para o trabalho e... Aconteceu. E aconteceu não previsto nenhum. Com as ruas recém-pavimentadas, alguns condutores de veículos têm a sensação de maior liberdade para acelerar. E mesmo com as regras de trânsito e sinalizações, o excesso de velocidade é uma questão muito grave. Além do desrespeito de condutores apressados que acabam furando o sinal, colocando em risco a vida deles e de outras pessoas. A principal forma de evitar o acidente não é nem pela sinalização em si, é com respeito às regras de trânsito. Então, o próprio Código de Trânsito Brasileiro estabelece os limites de velocidade dentro das vias urbanas. Então, se a população conseguir respeitar esses limites, certamente a gente vai ter já um controle e uma melhor redução nesses índices de acidentes. O departamento continua fazendo suas ações de sinalização para botar principalmente as placas de regulamentação, como os pares nos cruzamentos mais importantes. A gente pede a atenção da população e a parceria, que ela continue entre a população e o departamento para que a gente consiga reduzir esses índices de acidentes. A gente frisa sempre isso, é algo que a gente frequentemente expõe para a população, que a parceria da educação no trânsito, da população com o departamento, é o que vai trazer melhores índices e reduzir essas perdas que a gente tem na cidade. Infelizmente, são vidas que se vão e não há o que se fazer depois de perdido. Um trânsito cada vez mais assassino. Velocidade é o principal fator de risco nos acidentes. Segundo dados do Sistema Único de Saúde, no Brasil são cerca de 33 mil mortes no trânsito por ano. E para cada uma delas, sete internações em UTIs, o que gera um custo anual de aproximadamente 52 bilhões de reais. Além de sobrecarregar ainda mais as unidades de terapias intensivas que poderiam ser utilizadas no combate à pandemia do Covid-19. Segundo o major Gilberto Brito, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, o número de vítimas fatais diminuiu um pouco comparado ao ano passado. Mas ainda assim, é um número relevante devido à pandemia do novo coronavírus com isolamento social. Nós tivemos, assim, uma diminuição, principalmente de respeito aos acidentes de trânsito com vítima fatal. Nós, em 2019, tivemos 36 acidentes e, em 2020, até agora, nós tivemos 31. Mas, de qualquer forma, infelizmente, a gente fica assim, tem vários sentimentos, inclusive pela família das vítimas, porque é uma vida perdida, né? Então, desses números de 31 acidentes, são 31 ocorrências diferentes que teve vítima fatal. E, muitas vezes, isso é pela imprudência ou negligência do condutor. Andar em alta velocidade, não respeitar a sinalização, até o próprio veículo, às vezes, não estar em condições de uso. Então, é interessante que tenhamos essa consciência de respeitar o trânsito, para nós podermos ter um trânsito mais seguro e mais humano. A gente observa que a cidade está sendo sinalizada, todas as ruas, sinalizações horizontais e verticais. Então, é interessante que o condutor do veículo respeite a sinalização para evitar o acidente, evitar algo pior. E aí